Instituição filantrópica, pra quando você for no cemitério e se deparar com essa situação aí, durante todo o dia, eles estão fazendo uma campanha pra arrecadar recursos, tá? Pra juntar recursos, através de doações de dinheiro que pode ser feita nos locais de visitação. Quando você chegar no local de visitação, você vai encontrar uma urna dessa, a equipe do Hospital Padre Zé, que é um hospital filantrópico, são mais de 100 leitos, né? Quase 150 leitos à disposição e é filantrópico, eles estão lá pra fazer a busca de recursos. Everton Correa, ele esteve no local, né? Ele esteve lá e traz essa informação. Cadê Everton Correa? Top, 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 top no feriado. Quem passar pelos cemitérios aqui de João Pessoa, no dia de hoje, vai se deparar com essas caixas aqui, logo em frente. Elas são pedidos pra colaboração, ajuda, solidariedade, e esse pedido vem do Hospital Padre Zé. E logo também do Instituto São José, que segue arrecadando, inclusive, por piques, pra que não tiver em espécie, nas portas do cemitério. Tudo isso pra manter os atendimentos no hospital, sobretudo. Tudo aquilo que é arrecadado será usado nas obras sociais do Padre Zé. Alimentação ao povo de rua e também para que nós possamos manter o Hospital Padre Zé. Por isso, a sua colaboração é muito importante. Colabore, nas portas dos cemitérios estarão as urnas e lá também você poderá fazer a sua doação através do piques. Everton Correa, pra TV Tambaú. Ó, o pessoal tá pedindo pra eu colocar mais uma vez o piques do Hospital Padre Zé, que hoje em dia você talvez tenha ido no cemitério, mas não fez a doação, porque talvez não viu, passou despercebido. Tem vantagem, tem no cantinho do vídeo pra gente colocar aqui, ó, atenção, ó. O piques do Hospital Padre Zé, coloca pra mim aí, é o número do CNPJ da instituição, tá? É o número do CNPJ da instituição, vai aparecer no cantinho da tela? Vai aparecer no cantinho da tela e você tira uma foto, depois você faz. Tira uma foto, anota aí, vai aparecer pra você aqui na tela, pega pra mim, ó. É o 08667206, barra, mil ao contrário, que é o 000181, tá? Vai aparecer aqui agora aí no cantinho da tela pra você aqui, ó. Pronto, ó, quer ajudar o Hospital Padre Zé? Com um real, dois reais, três, seja lá quanto for. O cantinho da tela é esse aqui. Deixa a imagem frisada daquela urna, pronto, segura aí, segura aí. Agora, tira uma foto da tela agora. Bota no seu grupo da família, tá? O número do piques é esse número que é o CNPJ, 08667206, mil ao contrário, barra 81. É o número do CNPJ do Hospital Padre Zé, onde você pode ajudar através do piques, tá? Tá certo? Vamos aqui, 11h48, 11h48. Vamos pra sessão de acidente, meu Jesus, quando eu vi, ó, olha o povo.